Oi, oi gente, tudo bom? Voltei rapidinho pra fazer mais um vídeo pra vocês, a abertura do meu primeiro pedido da Avon, tá bom? Essa abertura da caixa que eu vou mostrar pra vocês tudinho o que veio, tá? Primeiro pedido, primeira caixa, essa se eu não me engano foi a campanha 11, só dar uma olhadinha aqui no meu colheto. Mas é isso mesmo, foi a campanha 11, tá? Vamos lá. Veio um desodorante, 300 quilômetros, mais um desodorante, 300 quilômetros, desodorante 4A, acho que é assim que fala, Mais um desodorante erva doce, tá? Mais um desodorante erva doce, veio também um desodorante muskimarine, Veio outro muskimarine, Veio um Luisa Brunet, 100 ml, Eu vou Vou abrir aqui Tentando abrir pra mostrar pra vocês Embalagem, tá? Essa é a colônia da Luisa Brunet, veio também, esse é o novo perfume masculino da Avon, veio nessa campanha, né? Foi o lançamento da campanha 11, tá abrindo pra mostrar, ó a embalagem, Nossa, ele é bem bonito, simples, mas bonito, tá? Ele tem um recorte assim no vidro da embalagem, é... For Victory, acho que é assim que fala, da Avon, tá? Bem gostoso Veio também um outro perfume que também é lançamento Ó, a embalagem dele Esse daqui é feminino, tá? Esse é um Ande Parfum, 50 ml É... Harry Flowers Tá? É... É um perfume de flores, flores rara, é um orquídea rara da noite, acho que é isso Meu inglês não é muito bom, haha Não é muito bom não, não faço nada de inglês, mas tudo bem, haha Ó, ele é bem bonito, a embalagem é linda Aí ele abre assim Ó, ele é lindo, gente Olha que lindeza Olha que lindeza Hum, delícia Tá? Vou fazer resenha dele depois pra vocês O que mais? Veio também Duas amostras Ó Dos perfumes, tá? Essa branquinha aqui é desse E esse azulzinho é do Victory, tá? Esse daqui, deixa eu ver Também é um Ande Parfum, tá? O que mais? Veio três esmaltes Ó Esse laranjinha aqui É laranja vibrante Da Avon Color Trends Veio um rosa tentação Bonito esse rosa, né? Meio nude assim É... Veio também Um rosinha mais escuro O nome dele é Beijo da estação Tá? Olha, eu achei esse de cá mais bonito Hum? O que vocês acham? Qual ficou mais bonito? Eu achei essa Vou fazer enquete lá no Instagram Qual é a que é a mais bonita? Se você não me segue no Instagram Segue lá É arroba Leila Basilia, tá bom? O que mais que veio aqui, gente? Hum... É só isso que veio No meu primeiro pedido Veio os catálogos Das... Das próximas campanhas Das próximas campanhas Deixa eu ver É isso mesmo O catálogo das próximas campanhas aqui É a campanha 12 Deixa eu ver se eu acho Não, não veio da campanha 12 Só veio da... Ah não, veio sim Gente Desculpa Tô fazendo confusão Veio o da campanha 12 Tá? Então esses são os catálogos Das próximas... Da próxima campanha Da campanha agora que já se iniciou, né? E esse é o da próxima, né? Que agora a gente tá na 12, tá? E aí esse é o... É o catálogo da campanha 13 É isso mesmo aqui, ó Campanha 13, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês os catálogos em outro vídeo, tá? Se não fica muito grande o vídeo E aí fica muito ruim pra vocês assistirem Meus amores Esse vídeo está chegando ao fim Obrigada por vocês terem assistido Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar um like pra ajudar Não custa nada, né? Beijo Muito obrigada por quem já é inscrito Nossa família tá crescendo E eu tô muito feliz Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau